Então como eu estava falando, é uma ótima oportunidade esse grupo de WhatsApp para a gente estar aprendendo muito sobre a capoeira e os valores dela. Então eu gostaria de pedir a vocês humildemente, com toda a humildade do mundo, que a gente se apresentasse. Eu não conheço muitos do grupo e eu sei que às vezes a gente é difícil o acesso ao Wi-Fi, o acesso à internet, mas que a gente se apresentasse. A minha amiguinha Kali Drac, um beijo no coração, minha querida, criou esse grupo e me colocou como ADM. E eu coloquei os meus alunos, eu tenho alguns alunos em Salvador e tenho alguns alunos na ilha de Itaparica. E assim, eu gostaria também que os meus alunos se interassem, interagissem dentro do grupo, procurassem conhecer todos os daqui de Maracás e de Lagedo. Porque isso é importante, a gente tem que conhecer as pessoas que estão no grupo da gente, tá bom?